Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. E hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que está escrito no início do capítulo 3 de Provérbios. E você já sabe, Provérbios é uma coleção de conselhos de Deus para cada um de nós. E hoje nós temos esses conselhos para que possamos ter uma vida longa. Nesse tempo de pandemia, em que o coronavírus ameaça a cada um de nós, estamos a todo momento expostos a ele, correndo o risco de sermos tomados por esse vírus mortal. Preocupa a cada um de nós e por isso eu vejo uma busca muito grande de toda a área médica na procura de encontrar uma medicação, uma vacina, algo que possa combater esse vírus e que a gente possa uma vez estar livre do medo e da preocupação que ronda e assola a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa. E eu me lembrei de uma palavra de Provérbios, não é uma receita para combater o coronavírus, mas é uma receita que nos garante vida longa, longevidade, é tudo que nós mais queremos e sonhamos. Essa palavra de Provérbios, ela assim diz, Filho meu, não esqueças dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão hinos, anos de vida e paz. Outro dia, já compartilhei isso na minha comunidade, por onde eu tenho andado, a partir daquilo que eu vi no jornal, se dizia que os religiosos vivem mais. E eu fiquei pensando, puxa vida, isso é algo que já está escrito na palavra há tanto tempo e só agora as pessoas foram se dar conta de que, de fato, os cristãos têm a possibilidade de ter uma vida mais longa e prolongada graças ao cumprimento daquilo que a palavra de Deus determina. Aqui é muito claro, esse texto, quando diz, quando nós guardamos os seus ensinos e obedecemos o que diz os seus mandamentos, a promessa é de que nós teremos uma vida, de fato, prolongada. E, portanto, eu quero dizer a você, nessa manhã, que a fidelidade proporciona, sim, longevidade. Acima de tudo, a fidelidade, ela produz paz no nosso coração. E a paz ajuda na questão da própria imunidade. Os médicos hoje dizem, se você tiver uma boa imunidade, você vai resistir bem ao coronavírus também. Então, não estou aqui trazendo uma receita contra o coronavírus, mas estou trazendo uma palavra bíblica que tem um ensinamento muito precioso e que, portanto, vale para os nossos dias e o exercício, então, do cumprimento da palavra e a observação dos mandamentos é mais ou menos como aquele atleta que diariamente se exercita buscando uma forma cada vez melhor para conseguir se tornar um vencedor também no meio esportivo. E, por isso, eu quero lembrar que, também no meio espiritual, é necessário o exercício e a prática da leitura bíblica, da vida de oração, do momento devocional, do cumprimento da palavra e dos seus mandamentos. Esse conselho vem para que nós possamos ter paz no nosso coração. E ter paz significa um acréscimo, também, de saúde às nossas vidas. É evidente que nós teremos, também, muitas aflições. E a palavra diz no mundo, tereis aflições. Jesus diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A sabedoria, portanto, guiará os cristãos de tal maneira que a nossa alma será protegida de muitas aflições, em virtude da proximidade com esse Deus maravilhoso. A palavra também vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate. E, portanto, quando nós estamos perto desse Deus, nós estamos perto daquele das causas possíveis, não das causas impossíveis, porque Deus quer proporcionar o melhor para os seus. Portanto, que você esteja refletindo sobre isso nesse dia, e que você seja alimentado por essa palavra, animado, fortalecido, para que a sua vida nesse tempo seja uma vida boa, uma vida que traz muitas alegrias, não uma vida de ansiedades e preocupações e de medos. Eles também rondam a minha e a sua vida, mas nós estamos diante daquele que pode em todas as coisas e que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Portanto, não estaremos sozinhos nesse tempo também. Eu quero que você reflita sobre isso nesse dia e que, de fato, você tenha um dia abençoado.